O que é o Supermercado? Olá, boa noite para você ligado na nossa programação. Hoje é quinta-feira, 9 de setembro. Sou o Fábio Teodoro e vamos aos assuntos que serão destaques nesta edição do TJS. Manifestação. Caminhoneiros paralisam e se concentram em realeza em Manhoaçu. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo especial e os mais pobres. Então, dão toque nos caras aí se for possível. Balanço da Operação Independência da PRF. Flagrantes de embriaguez ao volante aumentam 39% no feriado. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, em relação à operação no ano passado, o número de pessoas dirigindo embriagadas aumentou em 39%. Quase 500 veículos serão leiloados pela Polícia Civil nos dias 20 e 21 de setembro em Caratinga. E vai ver também, nesta edição, Prefeitura de Caratinga isola a praça após perceber inclinação na cabeça da estátua do menino maluquinho. E ainda, saxofonista uruguaio visita Caratinga e planeja ofertar aulas do instrumento no município. Estes e outros assuntos você acompanha agora, nesta edição do TJS. Não saia daí, fique com a gente! Olá, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo ao TJS desta quinta-feira, 9 de setembro. E nas primeiras horas desta quinta-feira, 15 estados do Brasil registravam pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais, segundo o Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal. Aqui na nossa região, os caminhoneiros paralisaram e se concentraram nas BRs 262 e 116 em Realeza, em Manhuaçu, formando uma fila quilométrica. Após horas de paralisação, o fluxo voltou à normalidade. Entre a noite de quarta e as primeiras horas desta quinta-feira, foram registrados pontos de concentração em diversos estados do país. Aqui na nossa região, a paralisação dos caminhoneiros começou logo cedo, nas proximidades do trevo das BRs 262 e 116, em Realeza, em Manhuaçu. Durante a paralisação, uma fila quilométrica de caminhões se formou ao longo das rodovias federais. A mobilização foi monitorada pela Polícia Rodoviária Federal. Veículos de cargas eram abordados e parados no acostamento. Somente veículos de transporte de carga viva, perecível e medicamentos tinham passagem liberada. A passagem de carros, motocicletas, ônibus, viaturas e ambulâncias também era permitida. Em entrevista ao jornal Tribuna do Leste, um dos mobilizadores citou as pautas encabeçadas pelo movimento. Nosso objetivo é a exoneração geral do STF, como eu já disse, o seguinte, o melhoramento dessas estradas nossas que estão, né, um caos. Ajuda o nosso presidente Bolsonaro, que agora estão precisando de ajuda, né, no momento. E também a melhoria no preço do óleo, porque o óleo no diesel nosso hoje está muito caro, não tem como a gente ficar rodando mais o antônomo, entendeu? As reivindicações que nós temos são essas aqui. A mobilização de forma pacífica ocorreu nos sentidos Caratinga e Manhuaçu e durou horas. A paralisação foi encerrada por volta de meio-dia e o fluxo voltou à normalidade. O trânsito seguiu lento após a liberação devido à quantidade de veículos que ficou parada no acostamento. O país hoje está passando por uma crise política muito grande. Outra coisa, o STF hoje, eles estão querendo ser o presidente, eles estão querendo andar mais que o presidente da república. A realidade é essa. Infelizmente, só quem não enxerga o que está acontecendo, a pessoa ou é doido ou não quer enxergar mesmo. Porque isso virou uma bagunça. A realidade é essa. A gente hoje não tem lei mais no Brasil. A lei hoje no Brasil se chama Alexandre de Moraes e os seus ministros. Então o que a gente está querendo é isso. É a exoneração deles dos 11 ministros. Em um áudio direcionado aos caminhoneiros, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, pediu às lideranças do movimento que desbloqueassem as vias para evitar desabastecimento e aumento da inflação. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso vem, provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo especial aí, os mais pobres. Então não toque nos caras aí se for possível, liberar, para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, e dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. Na noite dessa quarta-feira, a veracidade do áudio foi confirmada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia de inflação que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia, a inflação hoje tem uma componente internacional. E uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro. E principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da república. Então peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente no áudio mesmo fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então vamos confiar nesta condução, no diálogo e vamos em frente. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou nessa quarta o balanço final da Operação Independência de Fiscalização nas Rodovias Federais, que cortam o país. As atividades começaram na última sexta-feira e foram concluídas na noite de terça-feira. A Força-Tarefa contou com o apoio de mais de 13 mil policiais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 57.879 pessoas foram alvo de algum tipo de fiscalização e 45.581 veículos foram abordados em rodovias federais durante a operação. Ao todo foram emitidos 1.045 autos de infração para motoristas dirigindo sob influência de álcool, 498 por uso de celular ao volante e 4.719 pelo não uso do cinto de segurança. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, em relação à operação no ano passado, o número de pessoas dirigindo embriagadas aumentou em 39%. O balanço ainda apontou que o número de pessoas dirigindo e com o celular na mão também aumentou 39%. Já em relação ao não uso do cinto de segurança, subiu 9%. Já os autos de infração por ultrapassagens proibidas tiveram redução de 14% em relação ao ano passado, alcançando o número de 5.847, informou a PRF. Em relação aos acidentes graves, também houve queda de 5% em relação a 2020 e decréscimo de 20% em relação às mortes, registrando um total de 309 e 92, respectivamente. A Polícia Rodoviária Federal também registrou no balanço as apreensões de entorpecentes durante a operação independência. Segundo o órgão, a quantidade de maconha apreendida foi de 27,3 toneladas, aumento de 240% na comparação com o feriado de 7 de setembro do ano passado. Já a apreensão de cocaína foi pouco mais de 90 quilos, aumento de 11% em relação ao ano anterior. A PRF informou ter recuperado 136 veículos roubados e apreendido 40 toneladas de cigarros contrabandeados. E a Polícia Civil vai realizar, nos dias 20 e 21 de setembro, mais um leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito em Caratinga. Desta vez, serão leiloados 481 veículos entre conservados e sucatas que estão recolhidos no pátio da Ferveu. O leilão pode ser uma boa oportunidade para comprar um veículo mais barato para circular ou para reaproveitar as peças. Saiba mais! A visitação ao pátio Ferveu para inspeção visual dos veículos vai até esta sexta-feira, dia 10 de setembro. O pátio fica situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1992, no bairro Zacarias, às margens da BR-116. Com certa regularidade, o DETRAN, que é um órgão da Polícia Civil, realiza os leilões de veículos apreendidos. A ação está prevista em lei e determina que, após 60 dias de apreensão, caso a situação não seja regularizada pelos proprietários, os veículos podem ir a leilão. Exatamente para que sejam quitados esses débitos referentes a multas, a distribuídos, as próprias despesas com remoção e guarda desses veículos. E também tem uma necessidade de que esses veículos voltem à circulação, caso seja possível, ou que eles sejam desativados, sejam baixados para apenas que se faça aproveitamento de peças dele, porque não é interessante para a economia também que esses veículos fiquem parados no pátio indefinidamente. E em relação àqueles que são sucateados, também é uma destinação ecologicamente correta pelas empresas credenciadas, que tem todo um procedimento para destinar aquelas peças que podem ser comercializadas, algumas só podem ser destinadas realmente à reciclagem. Os leilões servem para esvaziar os pátios, ressarcir ao erário público, evitar problemas de saúde pública e impedir danos ambientais. Os lances iniciais das motos recuperáveis iniciam em R$ 50 e dos carros recuperáveis em R$ 100. Como medida de prevenção sanitária, para participar do leilão, o interessado deverá fazer um cadastramento prévio que poderá ser feito pelo seguinte e-mail leilão.caratinga.pcivil.mg.gov.br ou diretamente no pátio, onde preencherá um requerimento. Nesse momento atual se realiza o leilão, mas com alguns cuidados para se evitar a propagação do coronavírus. Então, nesse momento atual, embora qualquer pessoa possa participar do leilão, há necessidade de se fazer um cadastro prévio. No site do DETRAN tem orientações sobre isso, aqui na regional pode ser orientado também, ou até mesmo junto à empresa credenciada, onde está ocorrendo a visitação nesses dias. No dia 20 será o leilão de veículos recuperáveis que vai acontecer no Salão de Eventos do América Futebol Clube. Já no dia 21 de setembro, o leilão será realizado no pátio da Fervel, onde serão leiloados os veículos que se encaixam na categoria de sucata. Tem até para se separar uma coisa da outra, que é um volume de veículos bastante grande, quase 500 veículos, né? Então a gente não mistura muito esse público de recuperáveis com público de sucata, que o leilão de sucata tem um número de participantes menor, né? Porque são só empresas credenciadas que podem participar. Então no primeiro dia vai ser o leilão de recuperáveis, que é um pouco mais extenso, mais longo. E no segundo dia, o leilão de veículos sucateados. O pagamento dos veículos arrematados será realizado por meio do documento de arrecadação estadual, o DAE. Os documentos necessários para arrematar o veículo variam de acordo com as categorias, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e podem ser consultados no site do DETRAN. A pessoa precisa de documentos para se identificar no momento do leilão, né? Para se identificar corretamente, porque é emitida uma guia, a pessoa tem que fazer o pagamento daquela de guia, num prazo estabelecido, para depois receber os documentos para arrematar o veículo, que tem um prazo também para ser emitido esses documentos. Até porque se a pessoa fizer uma arrematação e não efetuar o pagamento, pode até incorrer em crime da lei de licitações nesse caso aí. Então não se esqueça, no dia 20, o leilão será realizado no Salão do América Futebol Clube, na rua Doutor Maninho, número 316, no centro de Caratinga para veículos recuperáveis. Já no dia 21, no pátio da Fervéu, na avenida Presidente Tancredo Neves, número 1992, no bairro Zacarias, para Sucatas. E a seguir, Prefeitura de Caratinga isola a praça, após perceber inclinação na cabeça da estátua do menino maluquinho. É daqui a pouco, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Música Olá, de volta com o TJS. E a praça, onde está o monumento do menino maluquinho, tradicional ponto turístico de Caratinga, foi isolada nessa quarta-feira. Isso mesmo. Segundo a Prefeitura, o isolamento da praça foi feito após uma pessoa perceber que a cabeça da estátua estava inclinada e acionar o departamento de turismo do município. A praça, onde está abrigado o menino maluquinho, um dos pontos turísticos da cidade, foi isolada nessa quarta-feira. Segundo a Prefeitura de Caratinga, o isolamento da praça se deu após ser percebido uma inclinação da cabeça da estátua. Ainda de acordo com a Prefeitura, a empresa que construiu a estátua deve chegar à cidade amanhã para fazer uma avaliação sobre a real situação do monumento e iniciar sua manutenção. Localizada às margens da BR-116, o monumento é frequentemente visitado por turistas para tirar fotos. O monumento possui 8 metros de altura e foi construído em resina de fibra revestido com massa sintética enrijecedora, com base de concreto armado, pintado com tinta automotiva e protegido em verniz vitrificado. O monumento possui, com a base, 10 metros de altura. O artista que elaborou o monumento foi João Rosendo Alvim Soares, da cidade mineira de Manho Mirim, que realiza trabalhos importantes nas escolas de samba do Rio de Janeiro. A estátua foi inaugurada no dia 21 de junho de 2003, em homenagem ao escritor e cartunista caratinguense Ziraldo Alves Moreira. Em 1980, Ziraldo publicou o livro O Menino Maluquinho, que se tornou fenômeno editorial no Brasil. O livro foi adaptado para o teatro, televisão, quadrinhos, videogames e cinema. E olha só que bacana esta iniciativa que você vai acompanhar agora. Os caratinguenses que possuem cães e gatos têm a oportunidade de levar seus bichinhos para se vacinarem. É que a Samarco e a ONG, Aliança Juiz Florana pela Defesa dos Animais, a ONG Ajuda, com apoio da Prefeitura, realizam a vacinação óctupla, que protege os animais contra várias doenças. O local da vacinação nesta quinta-feira é a Fundação Cidade dos Meninos Afuncimi, no bairro Santa Cruz. O projeto de iniciativa da Samarco é executado pela ONG Ajuda e vai atender as regiões com maior número de animais em Caratinga. A ação de imunização tem o objetivo de combater seis das principais doenças que acometem a população canina. A sinomose, a parvovirose, a leptospirose, a hepatite infecciosa, para influenza e a coronavirose canina, que é uma doença causada por um tipo de coronavírus diferente do causador da Covid-19, mas que ainda assim possui grande importância médica para a população de cães. Daniela Barbosa é a médica veterinária da ONG. Segundo ela, a ação é de grande importância porque ajuda a esclarecer a necessidade de os animais serem imunizados. A ONG é para realmente a gente conseguir promover a educação ambiental e também conseguir promover a saúde de todos os cães, de todos os animais que a gente conseguir aqui da região de Minas Gerais. Então essa campanha em parceria com a ONG Ajuda e Samar, que ela proporciona a gente conseguir trazer essa informação da importância dessa vacina, que é a polivalente, ela protege contra várias doenças, ela é importante, aliada junto com a vacinação da raiva também, para proteger o animal e também para proteger a população também. De acordo com Daniela, a ação acontece em outras cidades mineiras, mas a ideia é abranger todos os municípios de Minas Gerais. É a primeira vez que Caratinga recebe a instituição. O secretário municipal de saúde, Eric Gonçalves, disse que esta é uma campanha de saúde pública. É uma campanha de saúde pública, onde está sendo disponibilizada a vacina V8, que protege contra sinomose, leptospirose e entre outros parvoviroses, as doenças que são de importância para a saúde pública e que acometem e levam a óbitos de vários animais. As vacinas, que são conhecidas como V8 ou Octopla, são importadas e vão ser aplicadas pela equipe de veterinários da ONG, sem custo algum para a população ou para o município. Isso, totalmente gratuita, é um projeto financiado pela Samarco, então a população não vai ter nenhum custo para vacinar o seu animal e proteger contra todas essas doenças. Conforme o secretário e a equipe de veterinários da ONG, a procura pela vacinação dos animais por parte dos donos está sendo muito boa. Porém, a pasta não tem uma estimativa de quantos animais poderão ser vacinados, mas as expectativas são grandes. Vale lembrar que para vacinar os cães e gatos, os donos devem levar o cartão de vacina do bichinho. Confira os locais e horários de vacinação. No próximo sábado, dia 11, a vacinação para cães e gatos será na FUNCIMI, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. No dia 14, a imunização acontece na Praça do Menino Maluquinho, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. No dia 15, a vacinação será no ginásio poliesportivo do bairro Limoeiro, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. Nos dias 16 e 17 de setembro, a imunização será na Praça da Estação, na Academia da Saúde, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. E no dia 18, no último dia, a vacinação será no estacionamento da Igreja Nossa Senhora do Carmo, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. E uma boa notícia é que toda Minas Gerais está na onda verde do Minas Consciente, a fase mais flexível do plano criado pelo governo do Estado para a retomada gradual e segura das atividades econômicas. O progresso foi anunciado nesta quinta-feira pelo Comitê Extraordinário Covid-19, Grupo de Trabalho e Acompanhamento da Pandemia. Indicadores da doença continuam com previsão de queda puxados pelo avanço da vacinação. Mais de 20 milhões de doses já foram aplicadas em Minas Gerais. Além disso, 40% da população adulta, 18 anos ou mais, receberam a segunda dose ou dose única do imunizante. Aqui em Caratinga, segundo o vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde, até quarta-feira desta semana, mais de 60 mil doses de vacinas foram aplicadas na população. Além dos números da imunização em Minas, conforme relatório do Comitê Covid, a taxa de incidência do coronavírus registrou queda de 37% na última semana e de 44% nos 14 dias anteriores. Já as internações caíram 35% em quatro semanas. E eu aproveito para lembrar que a vacinação contra a Covid continua em Caratinga para pessoas acima de 18 anos em todos os postos de saúde do nosso município. E mudando de assunto em nossa edição, uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro garante o reconhecimento de paternidade para quem não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Agora é possível fazer exame de DNA em parentes do pai biológico para comprovar a filiação. Regiane precisou entrar na justiça para que o pai biológico de seu filho fizesse o reconhecimento na certidão de nascimento. Foi expedido pela comarca de Chapuri judicialmente, onde o resultado deu positivo. Após o reconhecimento da paternidade, foi estipulada a pressão alimentícia mensalmente. Segundo dados da Central Nacional de Informações do Registro Civil, mais de 6 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Mas esse número deve mudar com a nova lei que já está em vigor. Ela permite que o teste de DNA possa ser feito com material genético coletado de parentes do suposto pai. É importante destacar que essa lei está trazendo algo que já vinha sendo reconhecido na jurisprudência. É muito provável que a partir da lei, juntamente com outras iniciativas, é claro, a gente tenha uma redução na porcentagem de crianças sem o nome do pai na certidão. O pai do filho, Dinanciara, morreu quando ela ainda estava grávida. Eu queria muito o sobrenome do meu esposo na certidão de nascimento do meu filho. Gostei muito de ter conseguido, né, essa vitória no Ministério Público. A seguir, saxofonista uruguaio visita a Caratinga e planeja ofertar aulas do instrumento no nosso município. Vamos para um breve intervalo, não saia daí. Voltamos em instantes. E um saxofonista uruguaio visitou Caratinga para se apresentar num evento e também para planejar workshops na cidade. Em entrevista, confira um pouco da história do artista e também saiba mais sobre esse instrumento com sonoridade tão apreciada no Brasil. De família uruguaia, Emiliano Garcia nasceu em Montevidéu, mas passou boa parte da infância em Porto Alegre, no sul do Brasil. Começou na música aos 13 anos, quando ganhou o primeiro instrumento dos pais. Em uma escola pública do Uruguai, foi aluno do ilustre saxofonista Jorge Binger. Naquele momento em diante, nascia uma paixão que futuramente se tornaria a maneira de ganhar a vida do artista. De volta às terras tupiniquins, já no início dos anos 2000, desta vez foi a capital mineira que lhe abriu as portas. Ele conta que a maior concorrência da indústria musical brasileira permitiu com que ele estabelecesse sua vida profissional por aqui. Mas Emiliano reconhece que sua predileção musical ainda tem um público limitado. Essa dicotomia também sempre fez parte da história do saxofone. Patenteado em 1846 pelo belga Adolf Sachs, ele só foi estourar comercialmente com o jazz nos Estados Unidos do pós-guerra. Ainda hoje, é menos acessível do que outros instrumentos populares, embora o timbre inconfundível chame a atenção de quem quer que se interesse por música. Ele é um tubo cônico, dobrado assim, em forma de cachimbo, mas ele é um cone que é feito de metal com sistema de chaves. Então, isso foi uma coisa que o inventor colocou, o sistema BOEM de chaves, onde você aperta uma e aí você aciona outras partes. Enfim, é um pouco mais complicado do que isso, mas basicamente. Tem uma boquilha com palheta simples, que é esse pedacinho de madeira aqui, que vibra quando a gente sopra. Aqui se produz o som, ele é amplificado e modulado pelo instrumento e por aí tem esse som maravilhoso que a gente adora. Porém, vistas das dificuldades do passado, o saxofonista acredita que hoje está mais acessível para quem quer aprender a tocar o instrumento. A princípio, nós não tínhamos boas fábricas na América do Sul. Então, os principais, historicamente, as principais marcas são europeias. O que acontecia? Quando eu comecei a tocar, eles eram mais raros, era mais difícil de achar instrumentos. Então, realmente, você tinha que fazer um esforço para conseguir um instrumento relativamente bom, mesmo que fosse usado. Hoje em dia, por causa dos avanços tecnológicos e da produção em países da Ásia e tal, nós temos projetos bons, com uma liga metálica não tão boa, às vezes, e com detalhes de acabamento ou ajustes finais que não são tão profissionais, digamos assim. Mas que, em relação a coisas que a gente tinha no passado, tem um ótimo custo-benefício. Então, hoje, fica mais fácil você ter acesso a um saxofone que dá para tocar, ou pelo menos para começar a desenvolver, a um preço razoável. Atualmente, o instrumentista está envolvido num projeto de resgate da música popular brasileira, mas que também dialoga com nossos países irmãos, que dividem a cultura latina. E isso também está crescendo, porque há um movimento, tanto... ele não é tão... não aparece tanto na mídia, mas existe um movimento de pesquisa, existe uma procura por quem está estudando de saber mais sobre Choro, saber mais sobre Bossa Nova. Nos últimos anos, é incrível a quantidade de material acadêmico que tem sido produzido. Isso é muito importante para a cultura do país. Além de músico, há 25 anos, Emiliano Garcia também é professor de saxofone. Para ele, o ensino do instrumento propõe desafios que vão muito além da teoria musical. Como se trata de um instrumento de sopro, é preciso lidar com os impulsos do corpo e aprender a condicionar ações simples, como a respiração, que interfere diretamente na produção da sonoridade. Nos instrumentos de sopro, tem uma parte que é muito importante, que é a do desenvolvimento da sonoridade. Para você tocar uma nota só, para você aprender a tocar uma nota, você tem uma técnica que tem que ser desenvolvida. Você tem que aprender a lidar com partes do seu corpo de uma forma que, normalmente, a gente não lida. Então, isso demora mais um pouquinho. Então, por isso não é tão imediato quanto outros instrumentos. Como, por exemplo, o violão, que tem sua dificuldade também, mas você pulsa uma corda e ela soa. Ela soa. Pode não soar tão bem. Mas o saxofone, quando é mal tocado, soa pior ainda. Sua breve estadia em Caratinga, além de envolver uma apresentação no evento, também serviu para firmar pontes para um curso de saxofone que será promovido por ele. Então, a gente já vem organizando esses workshops. Veio a pandemia, a gente teve que suspender, porque esses workshops seriam presenciais. Mas agora estamos retomando as conversas aqui com o nosso amigo Marcelo Tonietto, que muito gentilmente fez a ponte. Então, muito obrigado, Marcelo. E aí a gente pretende, assim que pudermos, organizar um workshop aqui em Caratinga para quem quiser, da cidade e da região. Então, a gente vai trazer nesse workshop uma série de, digamos, não atalhos, mas de aceleradores do processo de desenvolvimento para que as pessoas realmente possam fazer música de uma forma mais feliz e mais rápida. Para saber mais sobre o trabalho do saxofonista Emiliano Garcia e também ficar por dentro das aulas, todos os contatos estão disponíveis na internet. Pode entrar no meu site, emisax.com. Aí tem o contato pelo telefone, tem o acesso para o canal no YouTube, que é Emiliano Garcia Sax, no YouTube e no Instagram também. Mas lá no site você tem o acesso para tudo isso, inclusive o contato direto no WhatsApp também. Vamos com a previsão do tempo? Veja como fica a temperatura em Caratinga e região nesta sexta-feira. Previsão de temperaturas altas na região. No Vale do Aço, em Patinga, a mínima deve ser de 18 graus e a máxima chega até os 35 graus. Em Piedade, de Caratinga, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Na cidade de Bom Jesus do Galho, os termômetros variam entre 18 e 35 graus. Para Caratinga, a previsão de céu encoberto no início e ao fim do dia. Mínima de 17 graus e máxima de 35 graus na sexta-feira. E para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, confira agora as vagas de emprego divulgadas nesta quinta-feira pelo Cine de Caratinga. Nesta quinta-feira, o Cine de Caratinga oferece vagas para Açougueiro, com experiência. Ajudante de carga e descarga, sem experiência e com disponibilidade para serviços pesados. Atendente de farmácia, balconista, com experiência. Auxiliar em saúde bucal, sem experiência e concurso de ASB. Auxiliar técnico de mecânica, máquinas e equipamentos de construção civil, com experiência em qualquer área de mecânica. Balconista de padaria, com experiência e ensino médio completo. Caseiro, vaga para o Baporanga, com experiência. Vendedor no comércio de mercadoria, contrato temporário, Máquinas de cartão, com experiência na carteira, ensino médio completo e CNH-B e veículo próprio, carro. E vaga para vendedor interno, em ótica, com experiência, em ótica ou com oftalmologista, pode ser fora da carteira e ensino médio completo. E a carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil ou portal Emprega Brasil, ou ainda agendando o atendimento presencial pelo site. Anote aí, www.mg.gov.br barra agendamento. Uma boa sorte para você. E esta foi a edição de hoje do TJS. A você, muito obrigado pela audiência e também pela sua companhia. E acompanhe também o que acontece em Caratinga e em nossa região, acessando, acompanhando as nossas redes sociais e também o nosso portal de informações. Uma excelente noite para você e temos um novo encontro amanhã, no mesmo horário, aqui na bancada do TJS. Um grande abraço, eu espero você e até lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL